Fiz essa make pra gravar alguns vídeos e mesmo que você não me peça pra aprender essa make, eu gravei o tutorial dessa make. Vai que vocês vejam um dos vídeos que eu tô com essa maquiagem e falam, Emily, mostra essa maquiagem mesmo sendo muito simples. Então eu gravei, né, gente, um tutorialzinho douradinho, com os acessórios prata, não tá nada combinando, mas é uma inspiração que eu tinha aqui, salva no celular, eu falei, vou fazer ela hoje. Então, fiquem aí com o tutorial, se você gostar, deixa o like, se você chegou aqui por esse vídeo, inscreva-se no canal e vamos lá. Bora, garelinha! Nossa, falta a voz só porque eu ia começar a narrar, é isso mesmo? É isso mesmo. Vou usar, gente, essa paletinha da iMagic, na verde, comprei na Shopee, tem resenha só dela aqui no canal. E vamos passar a sombra Lucky, que é um laranjinha mais fechado, gente, ele não chega a ser um... Ah, ele é um laranja fechado mesmo, tem laranjas mais abertos que ele, dá pra ver aí, né? Vou aplicar ele em toda a pálpebra, pigmentando mesmo, e aí o que sobra no pincel, eu dou uma esfumadinha lá em cima, tá? Pra ele fazer um degradêzinho com o resto da pálpebra, porque ele vai ser a nossa base da sombra. Ele também eu passo na parte de baixo, tá bom? Venho com a sombra Glorials, que é um pouquinho mais fechada, ainda no tom de laranja, ainda também não é a mais escura da paleta, é só um laranja mais telha mesmo, mais fechado, e vou colocar ali no canto externo pra fazer um degradêzinho, sabe? Bem delicadinho, ó. Esse mesmo Glorials eu vou passar na parte inferior dos cílios, pra dar uma esquentada mais, ficou quase amarelo, né? O primeiro laranja que a gente já passou. É esse o poder das sombras. Agora eu vou dar um susto de amarelo só, tá, gente? Não é pra pegar demais, eu quase nem sujei o pincel no amarelo, é só pra fazer um degradêzinho mais interessante. Vou vir com essa sombra de óleo da Mari Maria, que eu quase não uso, eu diluí ela numa bruminha, dá pra ser na água também, ela já volta ao normal, tá? Ela seca, ela endurece, mas ela dá pra usar tranquilo. E ela é tão bonita, gente, só que eu não gosto muito de coisa dourada, sabe? Então por isso que eu não uso ela. Acho que se eu tivesse comprado a outra cor dela, que é um rose gold assim, acho que eu ia usar mais, né? Aí eu venho com... até que ela tá úmida ainda, eu venho com um brilhozinho SM06, da Secret Makeup, e aplico ali meio por cima, tá? Delineado fininho, cabelinho na régua, delineado na régua, com a canetinha da Vampire Stay. Desculpa o enquadramento dessa maquiagem, que ficou torto, porque eu tava sem retorno, mas tudo bem, faz o gatinho ali mais fininho que você conseguir, porque o intuito não é aparecer o gatinho nessa maquiagem, tá bom? Máscara de cílios, vou usar a No Limits da Avon. Ué, Emily, mas ela não tá no seu reprovados do ano? Sim, está. E eu preciso acabar com ela. Rápido. Não aguento mais, gente, essa máscara na minha frente. Como eu ia já tirar essa maquiagem, então por isso que eu usei a máscara No Limits, tá? Mas isso não quer dizer que eu goste dela. Se você quiser assistir, inclusive, o vídeo de favoritos e odiados de 2021, eu vou deixar aí no card, e ela está no meu odiados de 2021. Tá bom? Fique aí com o carão da Dona Emily Cecília. Ah, não, pera, 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 pera. O batom, o batom, esqueci de falar, é o quinta-feira. Não, só quinta, na coleção Boca Rosa. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!